Pimpam! Veja o tempo! Veja o tempo hoje! Façou! Tá no quadro! Tem chuva! Diga como está o tempo! Tá ventando! Diga como está o tempo! Empoeirado! Diga como está o tempo! Veja como mudou! Neve! Neve, neve, tá nevando! Faça um boneco de neve! Veja o tempo! Veja o tempo! Veja o tempo hoje! Tem vento! Tem poeira! Tem neve! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!